Fala galera, Mr. Geek falando, sejam muito bem-vindos ao Coisa de Geek. Galera, hoje vamos falar sobre um aparelho bem bacana, como vocês sabem, a gente sempre tenta melhorar a qualidade de tudo aqui no canal. Então estamos aí num trabalho bacana de estar melhorando ainda mais o que? A parte de áudio, ou seja, de captação de áudio. E recebemos esse brinquedinho aqui, ó, pra estar utilizando aqui no canal, que é um microfone game da Fifine RGB sensacional. E se você quer saber tudo sobre esse microfone, fica com a gente. Bem galera, pra vocês que sempre acompanham o canal, eu sempre venho melhorando muito mais a qualidade de vídeo, de imagens, enfim. Ela tá trazendo sempre uma melhor qualidade e conteúdo pra vocês. E recebemos da Fifine, é isso mesmo, a Fifine, ela entrou em contato com a gente, perguntou se a gente queria receber esse brinquedinho aqui, que é um ampli game, né, que é um microfone aí pra stream, podcast, pra gravações em gerais. E esse é um dos melhores microfones custo-benefício atualmente, galera. Ele tem uma frequência aí de 192 Hz, isso é bem legal. Além de ter esse RGBzinho aqui, ó, aquelas cores variadas aí, o RGB, que basicamente é a cor padrão aí das projeções, né, que é o vermelho, o verde e o azul, né, então pra quem não sabe, o RGB basicamente seria isso. Como a gente sempre tenta melhorar o máximo aí, eu fiquei realmente super feliz de tá recebendo isso aqui da Fifine, é, pra gente tá testando e melhorando, é lógico, essa parte de captação de áudio, pra tá trazendo muito mais conteúdos pra vocês e melhorando ainda mais as nossas lives, né. E a qualidade de áudio vai melhorar e muito, galera. E esse microfone é um microfone condensador, ou seja, condensador são aqueles microfones que eles pegam somente, captam o áudio ao redor dele, assim, em torno de 20 a 25 centímetros nas proximidades. Então os ruídos que estão mais longe, normalmente a gente não vai tá captando. Isso ajuda bastante aqui nas nossas gravações, porque tem muito horários variados, né, que a gente pode tá gravando de manhã, à tarde, à noite, sempre pra tá mostrando a melhor qualidade nas projeções pra vocês aí em ambientes claros, controlados e em ambientes escuros também. Ele é unidirecional, né, você tem que tá utilizando ele frontalmente, né, pra você tá tendo uma melhor qualidade, né. A fonte de energia dele é de 5 volts e ele é um conector USB, então você conecta via USB no seu computador e ao outro lado ele tem a conexão tipo C. Ele tem um sensor, um multisensor, que é somente pra você, você toca somente na parte superior, ou seja, você não precisa tá apertando nenhum botão pra ele tá ligando ou desligando. Isso é bem bacana e a gente vai tá testando. Basicamente ele também é um public play, que é o quê? Ele você só conecta, conectou e já está funcionando. Ele pode tá funcionando também em celulares, galera, mas aí você tem que tá comprando um adaptador pra você tá utilizando. Fora o RGB dele, né, que ele muda de cores variadas, você não tem como tá alterando as cores dele, né, tá. As cores dele já são padrões, ele fica alterando conforme vai sendo utilizado. Pra muitas pessoas pode tá querendo você tá gerenciando essa cor, mas pra mim eu achei muito bacana e muito bonito. Ele tem um pop filter, né, ele tem um filtro aí que seria basicamente essa película aqui na frente, né, aqui na frente, que a gente vai tá dando uma olhada, pra não tá dando aqueles P, B, que, ou seja, explodem um pouco às vezes nas gravações. Então ele acaba tendo isso, já vende juntamente com o microfone e isso também é bem legal. E ele tem um controle, né, de gama, que você pode tá diminuindo ou aumentando a qualidade de áudio aí quando você tiver captando os seus áudios. Bem, galera, pra você ficar sempre antenado sobre tudo que tem na área aí de home cinema, né, na área de projeções, de projetores, telas, e até no mundo geek também, né, que a gente traz muita coisa sobre tecnologia, esse que é o bacana do canal, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Bem, galera, vamos dar uma, vamos ver o que que vem dentro dessa caixinha aqui, né. A caixa eu recebi uns 15 dias após ser enviado, vem o manualzinho aqui. Totalmente em inglês, deixa eu ver aqui, ele é totalmente em inglês. Então ele tem aqui pra você tá utilizando em macOS, né, ou no Windows também, tá. Então isso aqui é bem legal. E você também, e no Windows aqui ele dá uma, ele dá algumas explicações pra você tá utilizando no Audacity. Então isso aqui é bem legal também, que é o que eu vou tá utilizando pra fazer as gravações daqui a pouco com ele. Ele vem muito bem embaladinho. Aqui vem o USB, ó, muito bacana. Nossa, tem um acabamento bem legal, galera. Ó, então ele vem aqui, um lado é o tipo C, que é o que conecta no microfone. E aqui tem a parte USB, o nome Fifine, tudo cromadinho, ou seja, bem legal. Ele tem em torno mais ou menos de uns 2 metros, tá, galera? Ele é bem grande mesmo, ó, dá pra você ligar ele bem longe mesmo, ou seja, pra você utilizar aí no seu Playstation, enfim, ou algum Xbox, ou no seu próprio computador também. Ó, aqui é um pezinho, totalmente de metal, ele é mais pesado que o normal. Eu acho que eu realmente é pra dar uma instabilidade nele. E é bem legal pra você tá colocando na sua frente. E aqui é o microfone, galera. Olha só que maravilha. Aqui dentro não tem mais nada. E esse aqui é o microfone da Fifine, o Ampli Game RGB. Olha que bacana. E aqui você pode tá utilizando também num suporte, é, pra tá colocando ele na sua mesa, né, ou você pode tá utilizando esse aqui também. Vamos tá colocando aqui, só pra vocês verem, ó. Ok, ele parou aqui, travou e tá funcionando. Olha só que bacana. Ele vem até com um sorrisinho, que isso aqui é basicamente uma marca aí da própria Fifine, né. E ele, ó, o acabamento dele é bem bacana. Aqui. Ele não é tão pesado, tá, galera? Ele é leve. Eu acho que, tipo assim, eles conseguiram fazer um produto com uma boa qualidade sem gastar muito. Isso é muito show de bola. Aqui na parte da baixa, ó, é onde que você controla o volume dele, né. Você pode aumentar ou diminuir o volume, né. Se você abaixar tudo, ele fica mudo, aumentando, ele fica no seu máximo, tá. Isso aqui já é tudo fixo dele. E vamos ligar ele agora, pra ver como realmente ele fica. Bem, galera, agora vocês já estão escutando o som diretamente deste microfone. E creio que esteja muito melhor, né. Vocês, é, uma coisa que eu percebi, ele acentua os graves, né. Eu tô até com uma voz mais rouca, né. Na aula, né. Então, então tá bem melhor. É, eu utilizava, é, normalmente microfones direcionais, eu utilizava esse aqui. É, utilizo ainda bastante. Mas ele, ele tem um problema aí, realmente aí, que eu tenho que tá melhorando, às vezes, a qualidade de áudio dele. E esse aqui, o áudio, ele fica realmente no limite. E eu achei muito bacana, vocês podem ver que o RGBzinho dele aqui, ó, já tá ligado. Eu só coloquei no meu USB, no meu notebook, e já tá funcionando. Eu tô fazendo a gravação pelo Audacity já, que é bem simples. Basicamente, é plugar e dar play. Eu não fiz nenhum tipo de configuração. Basicamente, aqui, ó, o sensor... Eu não tô nem encostando, galera. É isso mesmo, ó. Desligando e desligando. Então, vocês provavelmente escutaram o meu som e o meu som sumiu. Ele some e volta. Na parte de baixo aqui, é onde que tem o controle de volume também. Ele está no meu máximo. Eu vou abaixando, ó, abaixando, 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 abaixando... Vou aumentando, aumentando, aumentando. Então, vocês podem ver que o som, ele diminui e aumenta. Vocês podem ter esse controle aqui também. Então, realmente é muito bacana. Eu curti demais, galera. Eu acho que isso aqui vai agregar bastante aí. Aguarde que na minha próxima live aí eu já vou estar utilizando ele. E eu quero um feedback de vocês aí. E pra quem realmente curte aí um som de qualidade, eu acho que esse microfone aqui realmente está aí pra agregar bastante e pagando muito pouco, galera. É isso mesmo. Ele atualmente, ele está em torno de R$250, galera. E ainda vai ter um cupom de desconto na descrição desse vídeo aqui. Então, realmente, eu espero que você aproveite aí. Espero que você curta bastante. Porque, ó, eu curti e achei legal demais. Bem, galera, espero que realmente você tenha curtido esse vídeo aí. Espero que realmente você aproveite essa oportunidade. Caso você goste aí de estar utilizando microfones aí pros seus jogos, pra fazer algum podcast, enfim. Dá pra você utilizar pra bastante coisa esse microfone. É um microfone bem bacana. Eu curti demais. Vai estar melhorando muito a qualidade aí dos áudios aqui no canal. E caso você tenha interesse em estar adquirindo esse microfone, eu vou estar deixando o link aqui na descrição com um cuponzinho de desconto aí bem bacana pra você estar comprando direto lá da AliExpress. Ele realmente tem um custo-benefício muito bacana. Ele está em torno aí, mais ou menos, de R$250, isso. Pra um microfone com essa qualidade, galera, realmente, eu acho que está valendo bastante. E vocês vão ver que aí pro ano de 2022, vamos estar trazendo bastante conteúdo aí utilizando esse microfone. Vai ser bem legal. E pra você ficar sempre antenado sobre o mundo da tecnologia na área de home cinema, galera, então se inscreva no canal e ative todas as notificações. E deixa o like, galera, que isso fortalece bastante o canal. Valeu, galera, brigadão e fui!